Deus Ano Velho, Feliz Ano Novo, Boa Tarde a Todos! Por gentileza, dá o pause aí, por favor, Marcos. Muito obrigado. É meu técnico ali de música que estava atrapalhado. Como foram de Natal, todos bem? Maravilha, vamos começar o ano então. Eu estou de branco por conta da tradição, né? Mas comigo não tem esse negócio não. A gente pode estar de preto, como o professor Humberto está ali de preto, pronto para fazer o trabalho dele. Ou de amarelo, ou de vermelho. Para mim está tudo bem. Estou com dinheiro, então não preciso de amarelo. Estou com amor, não preciso de vermelho. Para ter saúde é o que mesmo é azul? Eu venho da próxima vez. A todos vocês, um Natal bom, que eu espero que tenham sentido. E um ano maravilhoso que está entrando a partir de hoje, dia 1º de janeiro de 2021. Hoje eu estou sendo o primeiro a dizer isso. Hoje é dia 1º de janeiro de 2021. Cheguei antes. Viajei no tempo. E desejo a vocês um ano de mais tranquilidade, de menos pandemia, de vacinação, de mais conscientização dessa população inconsequente que está aí alastrando e perpetuando esse nosso tempo pandêmico. Então, sem mais delongas, eu quero desejar a vocês um ano maravilhoso. Vamos continuar lives esse ano. Não vamos parar. Eu imagino que o professor Humberto deva consolidar aí suas 2.500 lives. Que o bicho faz lives pela madrugada. Grande beijo aí para toda a equipe que fica ali atrás dos bastidores. Zane, Nina, Poeta, Guilherme, Marcos, Milena, toda a equipe, Humberto, que fica nos bastidores dando esse suporte para a gente, que vai ser mais um ano de muito trabalho, de muita animação que fica aqui. Vocês não veem, mas eu vejo. E vamos trabalhar. Porque para a gente conseguir domar esse coronavírus e outras tantas pandemias ou infecções que vêm por aí, a gente precisa estar capacitado fisicamente. A gente precisa estar com um bom condicionamento, preparado, com o sistema imunológico muito bem posicionado para isso. Então, eu gostaria de solicitar aí que o senhor põe a música, por gentileza. Agora sim. Está meio atrapalhado esse som aí, mas vamos dar uma alongada. Está beleza? Isso. Estava tudo certo, hein? Vou cortar o ponto. Isso. Puxa, olha para o lado superior. Mantém postura. Troca de lado. Maravilha, maravilha. Lentamente sobe os dois braços. Lá em cima. Isso. Lá em cima. Estica. Estica. Tem algo um pouco fora do normal aí, viu? Algo está. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Peitão lá na frente, ó. Bota o peitão lá na frente. Isso. Traz o braço esquerdo por cima da cabeça. Flexiona lateralmente. Isso. E é assim que a gente começa o ano. Com muita positividade para você. Isso, professor. Troca de lado. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o pedido aí pelo chat. E o professor Humberto, ele vem fazer parte aqui em dupla comigo. É só você pedir pelo chat que ele chega. Se ninguém pedir, ele não vem. Isso. E aí, você vai fazer parte da cabeça. Mantendo sua postura. Maciota. Sua perna direita vai lá para frente. Perna direita para frente. Esquerda para trás. Bota o peitão. Isso. Respira. Não tem postura. Lembrando que todas as nossas aulas, elas ficam gravadas, hein? Então, você tem aí, aproximadamente, na casa de centenas de aulas gravadas no Instagram e no YouTube. Troca de lado. No Instagram, arroba SescBA. No YouTube, Sesc Bahia Oficial. Beleza? Ora. Treino de hoje. Força geral. A gente vai fazer um pouquinho de cada coisa. Não vai ter descanso, tá? No intervalo de um, a gente está fazendo o outro. Treino rápido. Papufo. Beleza? Maravilha. Vambora, professor. Pegue sua garrafinha, que você sabe que iria precisar. Mantenha em relaxamento dos ombros. Deixe o braço. Ó, de frente. A gente vai fazer a rosca direta. Consegue? Flexiona. Estica. Vem e vai. Vem embora. Um. E... Dois. Não quero mais. Três. E... Quatro. Cinco. Oiro. Sete. Vem embora. Oito. Aonde? Nove. Quero mais. Dez. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Aê. Parei. Cadê a sua cadeirinha? Lembra da cadeira? Bem apoiada na parede. Paradinho. Pode colocar a sua garrafinha. Coloca a sua garrafinha no lugar. E você vai agachar. Imagine que você vai sentar na cadeira. E levantar. Você vai sentar. E levantar. Beleza? Juntinho. Só que em vez de sentar, você se aproxima. Põe a mão pra frente pra dar um equilíbrio. E volta. Você aproxima da cadeira. E volta. Não senta. Professor, mas eu não aguento. Eu tenho que sentar. Então senta e depois você levanta. Vamos lá? Três. Sobe. Três. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Sete. Segura aí, hein? Oito. Não para, não. Nove. Dez. Só quero mais cinco. Cinco. E quatro. Três. Dois. Aí. Volta. Pega a sua garrafinha. Célia Generoso. Cadê você? Tá ligado aí no movimento? Ana. Troca. Um. Vem embora. Dois. Três. Quatro. Eu sei que o professor Milton aplicou uma peça comigo, viu? Oito. Largou a bomba. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Eita que eu já bato essas velhas tudo. Prontinho, hein? Mantém postura. A gente vai descer novamente, sem descanso. A próxima já vai ser direto. Dois. Três. Lá atrás. Quatro. Isso. Cinco. Mantém ritmo. Seis. Sem pena. Sem pena. Sete. Isso. Oito. Quadril. Bumbum lá atrás. Eu só quero mais cinco. Mais cinco. Cinco. Há! E... Quatro. Três. Dois. Pega o teu pezinho. Pega o teu pezinho. Pega. Direto. Um. Dois. É a última, hein? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Só mais cinco. Cinco, cinco. Quatro. Três. Três. Foi. Dois. Uh! Uh! Maravilha! E a garrafinha agora senta. Três. Dois. Arreia! Um. Dois. De leve. Três. Deu embora. Isso. Quatro. Sem pena, sem pena. Cinco. Seis. Uh! Sete. Vem, vem! Oito. Isso. Lá atrás. Nove. Mais cinco. Cinco. Isso. Quatro. Três. Dois. Aê! Top! Top das galáxias! Se tiver sua aguinha, a hora é agora! Encharque! Beba sua água! Marcão! Arreia um pouquinho aí! Só o volume! Vamos abrir de leve até a altura do ombro Pronto! Até a altura do ombro Mantenha firme Vê se tá bom aí! E volta Sem encostar na perna Abrimos Até a altura do ombro E volta Sem encostar na perna Percebe? E vai embora! Um E Dois Tranquilo Três E Quatro Mantém, ó Um lado igual o outro Sincronia Seis Sete Nossa Oito Nove Dez Só mais cinco Cinco Quatro Três Dois Bastão na mão Abre a perninha Bico do pé pra fora E abre a perna Nós vamos agachar O joelho vai na direção da ponta do pé E sobe Quase noventa graus Bora Pronta Pronta Se ajeitou Arreia Vai Um Dois Sobe Vem Um Dois Dois estágios Um Dois Sobe Um Dois 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 Cinco Um Dois Seis Dois Sete Dois Oito Nove Só mais cinco Isso Quatro Três Dois Um E a última Eita Pô Vambora Pega o pezinho Três Dois Abertura Da perna Assimilar Com o ombro E abre Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vai embora Sete Oito Nove Dez Mais cinco Três Quatro Três Dois Dois Bastão na mão Põe no chão Tá lembrado? São dois estágios Dois estágios Três Dois Arreia Um Dois Sobe Um Dois Sobe Um Dois Três Isso Vai embora Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Só mais Cinco E Quatro Três Dois Derradeira Derradeira Vamos fazer com gosto Três Dois Abriu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Quero mais Oito Nove Mais Mais Cinco Quatro Três Dois Aê A última Para riar Três Dois Um Desce Um Dois Só Um Dois Só Um Dois Três Um Dois Quatro Um Dois Cinco Um Dois Seis Quero mais Sete Oito Nove Dez Dez Onze Doze Treze Mais duas Doze Fechou Vamos para sua aguinha Vamos beber sua aguinha Tudo certo? Lembrando Que todas as aulas Ficam gravadas No ano 2020 Ficou todas as aulas Gravadas E já estamos Começando 2021 Com ela Gravada também Prontas? E aí? Vamos embora? Flexiona Deixa o joelho Lembra o joelho Com a mesma abertura Você vai flexionar Um pouquinho O joelho Garrafinha Mesma posição Que você estava Só que a palma da mão Para dentro Para baixo Você vai suspender Até a altura do queixo Roçando no seu corpo E desce Você puxa O cotovelo É que vai subir E depois você desce Entenderam? Entenderam? Já comecei Vai, bora Um Dois Isso Vai Três Continua Quatro Cinco Mantém em rir Seis Cotovelo lá em cima Sete Sem pena Oito Nove Dez 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 Onze Doze Doze Treze Quatorze Quince Pega o bastão Ou a cadeira Vamos abrir a perna Para um lado E volta para o meio Apoiando na cadeira Certo? Começando com a perna esquerda Vamos lá Abre E volta Dois Três Mantém postura Quatro Dez Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Troquei de lado Automaticamente Um Vem embora Mantém gente Abertura Até 45 graus Mais ou menos Não precisa abrir mais Do que isso não Tá? Mantendo postura Alinhamento corporal Nove Mais cinco Cinco Quatro Três Dois Perfeito Pega o seu pezinho Mantendo postura Contínuo Vamos roçar no corpo Até o queixo Já fui Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Mais Cinco Quatro Três Dois E aí Como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo beleza? Tomou sua aguinha? Então vamos embora E aí professor Vai vir participar Na próxima aula? Certo Perna esquerda Para começar 45 graus De elevação E vamos embora Um Dois Trouxe o lanchinho aí Para Três Messeu Quatro Cinco Mantendo aí Seis Um Sete Oito Nove Mais cinco Mais cinco Cinco Quatro Três Dois Troca de lado Um Dois Três Quatro Cinco Só mais dez Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Fechou E aí Tudo Beleza Ó A partir de hoje Eu estou de férias Eu vim dar uma canja aqui Mas eu estou de férias hoje Dia primeiro eu estou de férias Estou saindo fora Me picando Vambora Vambora Vocês fiquem aí Trabalho o mês todo Que eu vou pedalar Correr Nadar Toma todas Sobe até o queixo E volta Vem E volta Três Mantém ritmo Quatro Cinco Isso Seis Sete Oito Nove Mais cinco Bora Max Cinco Quatro Três Dois Fechou A última abertura de perna Abriu Vai Um Postura Dois Três Alinha Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Só dez Troca de lado Abriu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E aí Todo mundo Bem Ótimo Bebe sua aguinha Bebe sua aguinha Tranquilo 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 Pega seu peso Um ou dois Você que vai ver em casa Subir Nós vamos flexionar O cotovelo A noventa graus Aproximadamente E estender o braço E estender o braço Então vai descer E subir Descer E subir Pegou? Vem Um Dois Postura Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Só cinco Gente Bora Cinco Quatro Três Dois Dois Bote sua garrafinha Mantém Seu joelho Um pouco Um pouquinho descolado Da cadeira Nós vamos fazer Extensão Flexão Extensão Flexão O bico do pé Fica olhando Para você Ele não fica Pé de bailarina Ele olha Para você Certo? Então você faz Uma flexão Extensão Quem tiver seu pezinho De alimento Põe em cima do pé Vai dar uma sobrecargazinha Vamos lá? Três Pegaram? Pegaram Três Dois Um Estica E volta Estica E volta Três Quatro Tenta manter O joelho alinhado com o outro Cinco Seis Rabo de cavalo Sete Oito Nove Dez Cinco Para você Cinco Quatro Três Dois E troca de lado Automaticamente Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Só mais cinco Só mais cinco Quatro Três Dois Pega a sua garrafa Postura E sobe Um Dois É direto É direto Começando no ano Virado na porra Três Vai embora Quatro Cinco Vem embora Seis Sete Está perfeito Vai embora Oito Oito Isso Nove E dez Só mais cinco Cinco Quatro Três Dois Dois Um Joelho esquerdo Para começar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Joculado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E aí Como é que estão todos Todo mundo bem A mim também Segura um pouco No som Marcos A gente está Encerrando Mas vocês Queria dizer Para vocês Que esse ano É importante Que tenhamos Um pouco mais De consciência Em relação As doenças Que estão Aparecendo Em relação Ao distanciamento Social Fiquem em casa Ninguém está Vacinado ainda O risco Está pior Do que nunca E temos As lives Para que vocês Se movimentem Em casa Então Fica a dica Se venha Por cá Não chegue Perto de mim Fique bastante Longe Porque eu Quero me cuidar Ok Então professor Professor Marcos Se eu põe aí O alongamento Por favor Agora entrou direito Não foi? Troca de lado Lentamente Com muita calma Olha Por cima Dos ombros Lentamente Puxa a cabeça Troca o lado Com muita calma Cabeça para baixo Senta um pouquinho Na ponta da cadeira Cuidado para não escorregar Tá? Lembrando que ela tem Que estar encostada Na parede Calcanhar no chão Da perna direita A perna esquerda Fica dobrada Você vai o máximo Que você puder Mantendo o joelho esticado Então pode pegar Na panturrilha Como pode ir lá Na ponta do pé Ou o máximo Que puder Segura na perna E vai Troca o lado Vai lá O quanto puder Segura na perna Isso Abre um pouco A perna E vira lateralmente Troca o lado Então a gente se vê A partir de fevereiro Grande beijo Férias na minha cabeça Tchau Simbora Simbora Tchau 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 Tchau